Fala galera, estou trazendo aqui hoje um vídeo informativo para vocês, tá? É um vídeo sobre o canal. Vou lembrar para vocês que amanhã vai começar o VEDA, tá? Lembra que há um tempo atrás eu falei que se o canal passasse de 20 mil inscritos, não ia participar desse evento de YouTube chamado VEDA? Então, amanhã começa, fiquem ligados, vai ter vídeo todo dia, tá? Eu pedi a sugestão do povo para dizer assuntos que queiram vir mais, queiram que eu fale e tudo mais. Deixar aqui, caso você não tenha entrado ainda, dá tempo ainda de deixar sua sugestão lá, tá aqui, tá? E também quero contar que eu estou vendo que o canal está crescendo muito, tá? Os números estão ficando... o resultado de inscritos por mês está crescendo, visualizações estão crescendo e tudo mais. Então, nada mais justo e também começar a pensar em crescer na qualidade do canal, tá? E pensando nisso, já estou correndo atrás de algumas coisas, algumas novidades, tá? Por exemplo, o Chevette. Lembra um do Chevette que eu comprei? Que eu estava perguntando qual a cor que você quer que eu pinte o Chevette? Vou deixar até aqui o vídeo, caso você não tenha votado ainda, vota aqui também. O Chevette está chegando, está saindo, estou só resolvendo alguma coisa de documentação, tá? Para botar para a pintura já. Aliás, estou correndo atrás de alguns parceiros que queiram participar dessa reforma e tudo mais. Estou procurando algumas câmeras que fazem uns recursos que não vêm em nenhum outro canal, tá? Automotivo. Então vai ser uma brincadeira maneira, uma coisa nova, tá? E também estou anunciando aqui já, já estou prevendo já que o canal brevemente vai passar dos 30 mil inscritos. Hoje eu olhei, já estamos com 23 mil e a quantidade de inscritos por mês está sendo bem razoável. Nunca recebi essa quantidade de inscritos por mês, tá? Então creio que rapidinho a gente vai passar dos 30 mil. E quando passar dos 30 mil, vai ter uma outra brincadeira. E também já estou pensando lá na frente, já estou vendo se alguns parceiros querem participar dessa nova brincadeira. E já estou mexendo os pauzinhos para fazer uma coisa legal, inclusive sorteio de prêmios para a galera, beleza? É uma coisa nova, tá? Eu gosto de ver essa brincadeira, gosto de ver o canal crescendo, mas também quero que faça uma coisa divertida para todo mundo, tá? Beleza? É só isso, só para anunciar isso, galera. E fiquem ligados que amanhã vai começar o VEDA, né? Então vai ter vídeo toda hora, tá? Obrigado a todos que fazem o canal crescer, que participam e que estão sempre aí conosco, beleza? Valeu, galera. Abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.